Na tarde de terça-feira, Rolim de Moura ficou coberta por uma nuvem de fumaça negra por conta de um grande incêndio, que teve início em uma parte de uma empresa de recapiamento de pneus, localizada na avenida 25 de agosto, no bairro Centenário. No momento do fato, a fumaça chamou a atenção de populares, pois era vista a quilômetros de distância. Segundo a proprietária da empresa, tudo aconteceu muito rápido e pela proporção das chamas, poucas coisas foram retiradas do local. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. De acordo com os bombeiros, no total foram consumidos pelo fogo, dois comércios e uma residência. A proprietária do estabelecimento estava muito abalada com toda a situação, porém conformada por só haver danos materiais. Durante o sinistro, não houve relatos de feridos. Cerca de 15 bombeiros trabalharam de forma incansável na tentativa de conter a chama, mas devido à quantidade de pneus em chamas, o trabalho foi dificultado. Além dos bombeiros, uma equipe do DR, policiais militares e populares trabalharam incansavelmente até que as chamas fossem controladas. Música 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 Música